Essa junção que a gente tem aqui entre o sacro e o osso ilíaco Vou fazer uma multisseleção aqui Forma a chamada articulação sacroilíaca Então aqui, vocês têm a articulação sacroilíaca Então aqui a gente tem a articulação sacroilíaca E aqui eu tenho a articulação sacroilíaca esquerda A articulação sacroilíaca que é formada pela face auricular do sacro Com a face auricular do ilíaco Isso forma a chamada articulação sacroilíaca E é interessante que nesse ponto aqui O que a gente vai ter? O sacro, que é esse camarada aqui O sacro também, sabe a origem do nome? Sacro significa sagrado Eu nunca encontrei uma terminologia correta para a origem desse termo Provavelmente o Clark do Ideias Anatômicas Que ele está nessa live aqui Ele saiba falar isso Que ele é um grande estudioso de histórias da anatomia Então a gente tem aqui esse osso chamado sacro O osso sagrado O osso sacro pertence à coluna vertebral Pertence ao esqueleto axial Já o osso ilíaco O osso do quadril como um todo Ele pertence ao membro inferior Então não cai naquela pegadinha Que a gente vê em provas às vezes Que o camarada coloca a pelve aqui Como sendo um elemento do esqueleto axial E isso induz muitas pessoas ao erro Na verdade a pelve aqui Todo o arcabouço pélvico O arcabouço do quadril Ele é um elemento do esqueleto apendicular Isso aqui já é membro inferior Então o ilíaco é membro inferior Isso aqui é o homólogo A escápula Se você perceber o membro superior E o membro inferior Eles são muito parecidos E nesse caso aqui a junção Entre o sacro e o ilíaco Na articulação sacroilíaca Vai formar evidentemente A articulação sacroilíaca E nessa articulação sacroilíaca A gente vai ter a chamada Cintura pélvica O termo cintura Significa a junção do esqueleto axial Com o esqueleto apendicular Então a junção na pelve aqui Se dá entre o sacro E o ilíaco Por isso que isso aqui é a cintura pélvica Da mesma forma que aqui em cima A gente tem uma cintura escapular Mas a cintura escapular É presa em dois pontos O externo É um elemento do esqueleto axial A clavícula Um elemento do esqueleto apendicular Do membro superior Então a articulação externo-clavicular Ela corresponde a um dos pontos De fixação da cintura escapular E o outro ponto É uma articulação falsa É a articulação escápulo-torácica Porque as costelas pertencem ao esqueleto axial E a escápula pertence ao membro superior Está vendo a semelhança que a gente tem aqui? Então o quadril O ilíaco pertence ao membro inferior O sacro pertence à coluna vertebral Coluna vertebral esqueleto axial Ilíaco esqueleto apendicular A junção dos dois aqui Eu tenho cintura pélvica Tá bom? Então a articulação sacroiliaca É o representante da cintura pélvica No membro inferior Tá bom? A gente tem que entender Que essas estruturas Elas ficam unidas Evidentemente por ligamentos A gente tem cápsulas articulares Ligamentos A gente tem estruturas de fixação Nessas regiões E é interessante vocês perceberem Que o esquema da pélvica aqui A gente vai ter A estabilidade da pélvica Sendo feita em três pontos Então por isso que costuma se dar Muitos problemas aqui na articulação sacroiliaca Porque vocês percebem que a articulação sacroiliaca Ela é sustentada em dois pontos aqui E o outro local onde a pélvica fica sustentada É aqui Entre os dois ossos públicos Então se a gente perceber O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um formato triangular aqui Então entre a articulação sacroiliaca Vou fazer um desenho exagerado aqui Sacroiliaca direita A sínfise pública E a sacroiliaca esquerda A gente vai ter um triângulo aqui Esse triângulo aqui É um triângulo de sustentação Da pélvica Porque a pélvica fica Fixada aqui Através da articulação sacroiliaca E também ligamentos sacroiliacos E ligamentos iliolombares Que são esses aqui Esses aqui são os ligamentos iliolombares E a pélvica vai estar fechada Isso aqui vai ser muito importante Anteriormente Na sínfise pública Então por que é importante Que a gente tenha esse fechamento? Coisa que a gente não tem no membro superior Então a gente só tem esse fechamento aqui No membro inferior Lá no membro superior Se você perceber Eu tenho aqui Duas esternoclaviculares E duas escapulotorácicas Nesse caso aqui Eu tenho duas sacroiliacas E apenas Uma sínfise pública Por que? Eu tenho aqui as duas Sacroiliacas Elas se juntam aqui E quando você andar Quando você caminhar O que acontece? Você vai ter um jogo sacroiliaco Durante sua marcha E não é incomum É um dos tipos de dores mais comuns Na região lombar baixa A dor sacroiliaca O desnivelamento sacroiliaco Então você tem um desnivelamento De um lado ou do outro Tá bom? Porque essas articulações Evidentemente são articulações De suporte de peso E essas duas articulações aqui Como elas ficam unindo o sacro Ao osso do quadril Esse osso do quadril Quando você Sustentar o peso Durante a marcha Ele vai ser equilibrado Nesse ponto aqui Isso aqui é um ponto de equilíbrio Então a sínfise pública Dá um ponto de equilíbrio E sustentação para a pelve Tanto que existe um tipo De situação aqui Que ocorre aqui Na sínfise pública Que ocorre principalmente Em mulheres multíparas Mulheres que tiveram muitos filhos Mulheres que tiveram muitos filhos Costumam ter um esgarçamento Aqui da articulação Da sínfise pública Que é uma fibrocartilagem Aí quando ela tem O parto normal O que acontece? Você tem o relaxamento Da sínfise pública E depois ela volta ao normal É uma atividade hormonal Aí tem lá o segundo filho Abre Depois volta ao normal Mas não tanto Quanto era antes Às vezes pode até Desnivelar a sínfise pública Terceiro filho Quarto filho Quinto filho Décimo oitavo filho Vigésimo o quinto Você entendeu Que o pessoal Nas épocas mais antigas Que tinha muito filho Costumava acontecer mais isso Você tinha Uma diástase Da sínfise pública Você tem uma abertura Da sínfise pública O termo diástase Significa separação Então aqui você vai ter Basicamente uma perda De estabilidade E aí quando a pessoa Tem esse tipo de problema Tem a diástase Da sínfise pública É comum Que toda aquela carga Imposta durante a marcha Vá para a sacroiliaca Então quando uma pessoa Tem um problema Na sínfise pública Basicamente dói A sínfise pública Não é incomum A dor pública Pode acontecer Mas assim Na maioria esmagadora Dos casos A maior parte da dor Se reflete Na articulação sacroiliaca Você está vendo A importância De estudar o quadril Como um todo Às vezes o camarada Está com uma dor Sacroiliaca E a origem da dor Está na coluna lombar Está numa curvatura Lombar Está num membro inferior Mais encurtado Do que o outro Está numa alteração Da sínfise pública Então você tem que estudar tudo Você está entendendo Que você tem que Entender todo esse complexo Não é só chegar lá E ficar assim A articulação sacroiliaca É uma articulação plana E faz movimentos De deslizamento A sínfise pública É uma fibrocartilagem É classificada como sínfise Tente entender O processo da coisa Tá bom? Quando você entende O processo As coisas ficam Muito mais simples Para vocês Obrigado Fátima